I give thanks and appreciation Cause I know that it's a brand new baby I don't want to say Cause I really like Every day is a real true blessing I hear the birds say And I know it's gonna be Another moment for us to see That we should never take for granted J.B., estou aqui no aniversário de 60 anos da Seara de Jesus Que é responsável pela escola Meimei Tão conhecida nossa Que cuida de pessoas especiais Faz um trabalho lindo aqui em Santos Aqui no Canal 3 E isso tudo acontece junto com o lançamento de um livro Terra de Pioneiros e Benfeitores Que fala do trabalho espírita Dos grupos espíritas aqui da região da Baixada Santista Eu estou com o escritor José da Conceição Que escreveu junto com o jornalista Rubens Toledo Uma longa história Eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei Para o Sr. José Quando começou o espiritismo aqui na Baixada Santista O senhor disse que em 1800? Exato Começou com a Associação Espírita Anjos da Guarda Em 2 de novembro de 1883 É o registro da fundação da primeira casa espírita Na cidade de Santos E já tinha essa liberdade, Rubens? Naquela época já dava para fazer assim? Ou era uma coisa meio restrita? Porque não tinha nem república ainda Pedrita, Letícia, de fato era Nós estávamos no império, né? Mas você veja, Santos até nisso Já deu um exemplo de tolerância religiosa E abraçou muito bem a Associação Anjos da Guarda Que naquela época já produzia muita beneficência Já socorria as pessoas de Santos Que prestavam grandes serviços De quando vocês resolveram começar a escrever o livro? Bem, o Movimento Espírita no Estado de São Paulo Completou neste mês de junho 70 anos E resolveu-se lançar um livro Contando a trajetória das casas unidas à USE Que fazem parte do Movimento Espírita Mas nos pediram alguma coisa sobre a Baixada Santista Quando o Rubens, que organizou aquele livro Quando recebeu o material O livro dos 70 anos do Estado de São Paulo Estourou Ficou muito grande É, não dava mais Santos não cabia nesse livro Não cabia tanta informação Que o Zezinho coletou demais Aí surgiu a ideia Então, vamos lançar um livro Só da Baixada Santista Então, no livro dos 70 anos da USE Estadual Consta algumas casas Mas reservamos o todo mesmo Para esse livro Terra de Pioneiros e Benfeitores O Rubens, você ajudou ou você escreveu junto? Você ajudou como jornalista? Como jornalista A gente apenas dá aquela cereja no texto Porque o pai da matéria mesmo é o Zezinho Porque ele conhece muito bem essa região E ele é um pesquisador por natureza Um historiador Nós jornalistas sabemos identificar uma boa notícia E foi isso que eu fiz Falei, esse material dá um belo de um livro Uma das alicerces do espiritismo é a beneficência mesmo Eles são sempre, são casas que além de ensinar Das palestras e do contato com os espíritos Também se propõem a ajudar E se devotam à caridade o tempo todo, né? Vou chamar de Zezinho também Zezinho, é, Zezinho Não, exato, justamente o ponto alto da casa espírita É a promoção social E até a nível de governo Eles reconhecem que os espíritas São atuantes nessa atividade social E o contato com a religião espírita Traz muito conforto para muita gente Essa forma de comunicação que quem está no meio Acredita, vive, experiencia Também traz muito amor, muito conforto Isso está no nosso meio há muito tempo, né Rubens? Não dá para negar Quem convive no meio Ver quantas pessoas acham Um ponto de segurança De carinho, né? De consolo Nós estamos numa casa, por exemplo Que tem a caridade como excelência A Seara de Jesus Que é uma das casas retratadas no livro Ela acolheu crianças Não a criança apenas necessitada Do pão material Mas também da criança Que traz alguma sequela Alguma dificuldade física São crianças especiais E aí está o mérito maior também Da Seara nos seus 60 anos Dignificando também Que a casa espírita é um ponto também De conforto, de educação E que atrai muitos profissionais Que aqui não são necessariamente espíritas Mas que importa A caridade é a grande bandeira Sob a qual todos nós podemos nos agasalhar E justamente nós procuramos retratar No livro Terra de Pioneiros e Benfeitores Buscando inclusive a própria história do Brasil Tudo começou aqui na Baixada Santista Nós retratamos a vinda da Santa Casa, né? Casa de Deus Primeira, né? É Casa de Deus para os homens E porta aberta para o mar E olha, você falou, Zezinho, muito bem Da Santa Casa Eu queria citar que a Universidade Santa Cecília Mereceu um capítulo à parte nessa obra Porque também é pioneira Pioneira porque trouxe para dentro da universidade Do ambiente acadêmico O estudo da alma também Não só o corpo Mas também considerando o ser humano Como um ser trino Composto de corpo e alma Vou deixar informações do livro Para quem quiser o livro Ou na Sierra de Jesus Que é o Washington Luiz 443 Do lado da padaria Washington Luiz Bem pertinho, fácil de conseguir, né? Exatamente JB, eu vou conversar com o Rui Regi Barbosa Que é o presidente Uma alegria enorme 60 anos é bastante tempo Muito trabalho E a escola Meimei é uma referência na cidade Não tem quem não conheça Dá uma alegria, uma sensação de missão cumprida? Muito Hoje eu acordei muito feliz Agradecendo a Deus por eu ser o gestor Nesse momento Dirigindo a Sierra de Jesus Nesse 60 anos de existência Coroado de total êxito e sucesso Tanto na parte doutrinária Quanto na nossa caridade que nós praticamos Através da escola de educação Meimei As palestras espíritas aqui Acontecem em que dias? Para quem tiver vontade de conhecer Todas as segundas, terças e quartas Nós temos palestras públicas e passes Então quem quiser vir, tá aberto Quem quiser vir, tá aberto Segunda e quarta-feira, às 20 horas E terças-feiras, às 14h30 Isso na Washington Luiz 443 443 A caridade aqui é um tema muito forte Porque eles tomam conta da escola Meimei Que é uma escola que vive de doações Nós temos uma parceria com a prefeitura Através da Secretaria da Saúde e Educação São 77 alunos, a maioria carente E que a gente não recebe nada Nós não cobramos nada Eles não gastam nada Nós oferecemos a ele o transporte, o alimento, a educação Vocês proveem tudo, então recebem também Ajuda de quem tiver disposto a ajudar? Nós fazemos de tudo Nós aceitamos doações de alimento Aceitamos doações de roupas E nós fazemos todo mês um chá beneficente De vez em quando, umas duas, três vezes por ano Fazemos também um evento tipo um jantar E a gente tem um quadro de associados que colaboram Muitas pessoas também fazem doações espontâneas Quem quiser ajudar... Tem um brechó toda terça-feira É só você ligar pra cá Tem um telefone pra deixar? 3-2-3-5-27-27 Você que tem vontade de ajudar... Também tem o WhatsApp Pode falar 99-155-4297 Vai aparecer escrito Você que tem vontade de ajudar Pode fazer alguma coisa Porque às vezes está tão perto de você E vai fazer uma diferença enorme Pode vir conhecer a casa também Claro, nós convidamos todas as pessoas Pra que venham conhecer a casa Pra que venham conhecer a escola Conhecer o nosso trabalho Esse trabalho com as crianças É uma referência em Santos Parabéns pela força Eu que agradeço você, Letícia Agradeço o João Porque vocês sempre nos prestigiam Nós devemos mais essa pra vocês Imagina que isso... E Deus abençoe o trabalho de vocês Dessa equipe maravilhosa que vocês têm E Deus abençoe o trabalho de vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau